Tem esse mercado MD lá no fundo, aqui tem essa loja Globo, que é uma loja muito bacana, tem vários produtos, tem tênis, tem sapatos, tem roupas de modo geral, roupas esportivas, essa loja aqui é água e sapone também, eu estou assim num pequeno centro comercial aqui em Cremona. Esse CVG é uma loja chinesa enorme, tem tudo quanto é coisa, produtos que vocês possam imaginar. E lá no finalzinho ali, olha, Super Rosseto, que é um outro supermercado, ou seja, aqui em Cremona, a gente está bem servido de supermercado. Vou dar uma panorâmica aqui para vocês, para vocês verem o quanto é enorme essa loja aqui chinesa, CVG, e está toda ela em liquidação. Aqui as calcinhas, olha o preço, R$ 1,99. É aquela calcinha sem costura. Aqui é sutiã, esse aqui, por exemplo, custa R$ 3,50. Na verdade, os preços estão mais ou menos os mesmos, todos eles é R$ 3,50. Aqui, olha, R$ 1,75, gente, olha. Agora vamos lá dar uma olhadinha nos sapatos, que está em época de salde, como eu falei para você, salde. 50% de descondalha, esse sapato, R$ 10,00. Essa sandália aqui, R$ 10,99. Claro que você tem que garimpar, né? Nem tudo aqui é bonitinho, né? Porque olha essa bota aqui, gente. Eu não gostei. E custa R$ 27,99. Essa aqui custa R$ 10,00, bem bonitinha, olha. Bem acabadinha, por R$ 10,00. Olha que graça essa calcinha, R$ 1,99. E o conjunto, olha o sutiã, que lindo. E olha o preço. R$ 3,99. Essa canisola aqui, R$ 5,00. Gente, aqui é roupas de festa. Vende até vestido de casamento. Muito lindo. Vamos ver o preço aqui desse. Nossa. R$ 121,00. Caro, né? Olha esse aqui, que lindo. Vamos ver esse branco aqui. R$ 49,00. Bonito. Vamos ver se a gente encontra um precinho. Ai, olha esse que lindo. E tem na versão vermelha. Gente, eu tô gravando discretamente, porque já veio gente aqui perto de mim dizendo que não pode gravar. Olha essas sandálias, R$ 10,00. Olha que linda. Só R$ 10,00. É muito grande aqui. Tem umas bolsas aqui, olha. R$ 10,00. Que linda. Baratinho, né? Gente, essa loja aqui é bem bacana. Mostrando aqui, que tá em Saudi. Então, R$ 5,00, R$ 7,00, R$ 10,00, R$ 15,00. Uma mala ali, R$ 49,00. Essa loja aqui se chama Globo. Tem tênis. Coisas esportivas. Muito bacana. Uma loja bem grande também. Ela se chama Globo. E vende bastante tênis de marca. E tá tudo em saldo também. Essa marca aqui eu não conheço. Adidas por R$ 38,40. R$ 34,90. Esse rosa. Esse aqui R$ 31,90. Olha isso. Essa loja não é um mundo. É muito grande. Camisa da Umbro. Por R$ 4,99. Olha a diferença. Aquela calça que eu mostrei que tava R$ 1,99. Sem costura. Aqui já custa R$ 3,50. Ó. Essa loja aqui já é um pouquinho mais cara. E aqui é o preço do sutiã. R$ 9,95. Bem mais cara. Então, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. Eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara. E aí, eu vou te dar um pouquinho mais cara.